Mas as novidades por aqui não param, viu? Porque na próxima quinta-feira, dia 12, é o Dia da Criança. E por isso o SBT está preparando uma programação pra lá de especial pra esse feriado. Afinal de contas, os nossos pequenos merecem e nós vamos juntos conferir. Titas, sua atenção, por favor. Olhe bem o templo dos meus olhos. Dia 12, a partir das 8 da manhã, você vai ficar vidrado na gente. Qual é a novidade? O feriatão é aqui no SBT. Esse vai ser o melhor dia de todos, com certeza. Corre, que tem muito desenho bom. Espere, que dá ola. Como estão se sentindo? De boa na lagoa. Que legal. Vem dar uma espiada no que está vindo por aí. Prontos para uma aventura em um reino cheio de magia? Com seres fantásticos e alguns perigos pelo caminho. Vocês vão sonhar com patati patatá. Podemos pelo menos ver um filme? Tudo bem. Procurando uma bagunça. Cadê o Alvin? Todas as crianças agora podem brincar no convé. E para fechar esse dia especial, às 2h15 da tarde... Alvin! Alvin, os esquilos três. Caga, uralá. Feriadão é aqui, no SBT. É, a nossa programação está recheada de programas incríveis. Então já coloca aí na sua agenda dia 12 de outubro. É quando a gente começa essa programação especial para o Dia das Crianças, aqui na tela do SBT. E aí, o celular! Vamos lá! E aí, o meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.